Em pauta, o papel do professor na inclusão dos alunos. Um workshop com o tema O papel do professor na escolarização de alunos com deficiência intelectual reuniu hoje no Teatro Municipal educadores das redes municipal, estadual e particular, além de representantes de instituições e alguns pais de alunos. O motivo era apresentar as dificuldades e problemas enfrentados por esses estudantes. O primeiro deles é o preconceito e a crença, de que a criança, de que o estudante em geral, não só a criança, de que ele não aprende. Quando a gente ouve o termo deficiência intelectual, isso traz uma concepção, um entendimento de que esse cérebro está incapacitado para o aprendizado. Isso não é uma verdade. Então, o trabalho da pesquisa visa mostrar exatamente isso, que com um atendimento voltado para as necessidades e potencialidades desses estudantes, eles têm condição de avançar no seu processo de escolarização. A ideia surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado, realizada por membros da equipe de educação especial da Universidade Federal Fluminense. O encontro proporcionou ainda capacitação e formação aos profissionais que lidam com crianças que têm deficiência intelectual. A gente tem por objetivo transformar esse professor, entender que ele é também um agente de transformação junto aos seus estudantes. Então, quando ele amplia esse conhecimento, esse entendimento, ele é capaz também de transformar a realidade desse aluno.